Você deve estar me achando uma idiota, né? Deixa de besteira, Matilde. Eu entendo perfeitamente. O Augusto é um homem apaixonante. Depois eu não te condeno não por gostar dele. E fico feliz por você estar aberta de novo para o amor. Vem cá, senta aqui. Mas como eu gosto muito de você, eu preciso te alertar que o Augusto é irremediavelmente apaixonado pela Lívia. Eu sei. Pior é que eu sei disso muito bem. Eu não tenho a menor ilusão, Zó. Por favor, faz uma dessas poções que você faz aí para ver se eu esqueço o Augusto. Porque senão eu vou sofrer demais. Eu estou cansada. Cansada de penar tanto. Faz isso por mim. Vai, minha amiga. Pode deixar, minha filha. Eu faço. As minhas poções nunca falham. Quer dizer, quando elas não dão errado, né? Tchau. Nadia. Eu preciso ver o Carlos. O doutor Carlos. O doutor Carlos está muito ocupado. Não vai poder atendê-lo. Sinto muito. É uma consulta para valer, Nadia. É urgente. Por mais que você me odeie, não vai me negar um atendimento médico, vai? É sério. Nadia. Eu posso ter um treco. Forças do bem, da alegria, da paz de espírito. Anjos e arcanjos, querubins e serafins, hoste celeste, com toda a sua beleza e esplendor. Vem em meu auxílio para eu ajudar uma alma que sofre por amar quem não deve. Que a energia dessas ervas, dessas pedras, que o poder da palavra, do pensamento, dos atos de Matilde, a levem para longe do sofrimento que traz um amor não correspondido. Soinha, o que você está falando? Quem tem um amor que não é correspondido? Por favor, Galileu, chispa daqui. Eu estou fazendo uma poção muito importante. Eu não posso me desconcentrar, Galileu. Puxa, Soinha, eu só queria uma palavra sua. Sabe, uma palavrinha de felicitações. Afinal, o meu feito devia ser homenageado pelo mundo inteiro. É uma coisa que eu não posso contar para ninguém. Está entalado aqui na minha garganta. Você é um cabotino, Galileu. Você prefere passar como canapé de vampiros contanto que todo mundo saiba que você acabou com aquele morcegão horroroso. Ah, Soinha. Morcegão horroroso são todos eles. Eu acabei com o maior de todos, com o rei dos reis, o mais terrível e abominável conde Drácula. Isso faz a diferença no mundo inteiro. Tá bom, daqui cinco minutinhos eu falo com você. Agora eu tenho que terminar isso aqui porque a Matilde está com pressa. Ah, Matilde, a Matilde agora ninguém segura. A Matilde agora que ela está bonitona, toda a postura deve estar assim de pretendente dando em cima dela. Não, Galileu, não me confunde, não é nada disso. A Matilde, ela não pode amar o Augusto porque este amor é um amor impossível. Entendeu? Possível por quê, Soinha? Eu acho engraçado. Os dois são jovens, bonitos, fortes, nesse perigo. Qual é o problema? Diz pra mim. Ah, meu Deus, mas que planeta você vive? Fica quieto que depois eu te conto tudo. Posso tomar um tapinha desse chá aí para ficar mais calmo? Eu tenho calvante. Não, não, não mexa nisso aqui porque ainda não está pronto. Ainda tenho que botar aqui umas ervinhas, assim, deixar em fusão, uns minutinhos. Por favor, Galileu, não mexa aqui, tá, Galileu? Tá, não mexa. Deve estar bom, né, assim? Corta o amor, corta o sofrimento, corta a vontade de ver, corta... Vai, tá, vai, 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 vai cortar a fita toda, Soinha, vai, 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 o Augusto em Passo, o nome de tão fino trato, tão correto, que deixe... Galileu, fica quieto, não diz mais uma palavra, senão eu que eu corto a tua língua. Fica quietinho aí, tá? Quietinho. Galileu! Você tomou a poção da Matilde, Galileu. O que? O que está falando comigo? A senhora está falando comigo? Mas quem que lhe deu essa liberdade? Ah, Galileu. Você deixou de me amar. Você tomou o chá que tirou o amor do coração, Galileu. Mas quem que está falando? Essa senhora está falando o que que eu deixei de amar? O que que? Isso eu não amei ninguém. Como que eu posso deixar de amar se eu não amei ninguém, né? Eu só posso concluir que a senhora está ficando maluca. Isso aqui, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, que eu estou perdendo meu tempo. O que é isso? E aí o que é isso?